Falando em 10k, vou até botar a música dele, já que tem 10k na live, vou botar a música dele, né, o cara, porra 10 mil pessoas na live, Rafa Moreira, estou aqui, estou aqui, mano, divulgando a sua música, que tal, e agora? Essa é da hora, hein? Bora, Rafa! Sei, sei, sei! É isso, galera! 12k, é o hype real, não é? Vocês já viram na 12k na live de quem, mano? Falando em 10k, vou até botar a música dele, já que tem 10k na live, vou botar a música dele, né, o cara, porra 10 mil pessoas na live, Rafa Moreira, estou aqui, estou aqui, mano, divulgando a sua música, que tal, e agora? Esse é da hora, hein? É isso, galera! 12k, é o hype real, não é? Vocês já viram na 12k na live de quem, mano? É isso, galera! Então, acho que...